Cabeça, gravações Cabeça, gravações O alôzão pra Marquinhos Rafael Batista Toda a galera da Torpedo Light Alô com a Massari Salvador E as águila Vim, vim, vim Essa é pra você que tá desviado do caminho do senhor Escuta a letra aí, ó Ô papai amado Deixou-se enganar por falsa ilusão Que no mundo se perdeu Caiu na cilada do inimigo E você nem percebeu Era tão valente, um lutador Um levita na igreja Mas rapidamente se afastou Não quer mais saber de Deus Agora sua vida é de bar em bar Mesmo que tu não queira Vai me escutar Já que está decidido viver desse jeito Eu vou te falar Eu quero ver você aguentar E a vida sem Deus é tristeza, é supor Eu quero ver você aguentar Quando eu estiver lá no fundo do poço Quando eu estiver lá no fundo do poço Jesus está voltando Enquanto é tempo As portas vão se fechar Deixou-se enganar por falsa ilusão E no mundo se perdeu Caiu na cilada do inimigo E você nem percebeu Era tão valente, um lutador Um levita na igreja Mas rapidamente se afastou Não quer mais saber de Deus Agora sua vida é de bar em bar Mesmo que tu não queira Vai me escutar Já que está decidido viver desse jeito Eu vou te falar Escuta aí ó Eu quero ver você aguentar E a vida sem Deus é tristeza, é supor Eu quero ver você aguentar Quando eu estiver lá no fundo do poço Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, é supor Quero ver você aguentar Quando eu estiver lá no fundo do poço Volta, filho amado, pra todo lado Cabeça, gravações Cabeça, gravações